Programa Alcine Vieira Rádio Curitibana.com Perfeito, Rádio Curitibana Mais um espaço de apoio ao empresador e empresário que está começando o trabalho A ideia são quatro temas Incentivar a qualificação e por isso nós fizemos um acordo com o Sebrae, que tem toda uma experiência nesta área. Segundo, enviar para a Câmara a lei geral de microempresas para que a Câmara conduza a discussão desse tema já uma lei geral nacional de microempresas, pequenos empreendedores e microempreendedores individual. Terceiro a assinatura do decreto que garante 25% do poder de compra da Prefeitura de pequenas e microempresas locais, a exemplo do que já estamos incentivando na Secretaria de Abastecimento até para que esses empreendedores tenham uma garantia mínima de faturamento. Isso é uma garantia de comprar produtos locais sempre preservando a qualidade E quarto também incentivar com a sala do empreendedor esse espaço de referência A primeira sala do empreendedor está sendo inaugurada na regional do Piirinho Por quê? E essa regional é responsável por quase um quarto de todos os pedidos de pequenas empresas junto à Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Então, está começando por essa regional é um espaço conjunto da Agência Curitiba Sebrae e Secretaria do Trabalho e a partir do ano que vem nós vamos estender a todas as regionais devendo chegar em torno até 2015 Então, vai ter um acompanhamento dessas empresas que estão começando? Por isso, o envolvimento do Sebrae para que a gente possa saber do futuro dessas pequenas empresas Obrigado Estamos aqui com o administrador da regional do Piirinho Edgar Utoalber Jr Regional do bairro Piirinho contemplada com o espaço do empreendedor Isso foi um trabalho que a gente vem fazendo já ao longo do tempo junto com a Agência Curitiba junto com a Secretaria de Finanças e conseguimos contemplar a regional do Piirinho com esse espaço empreendedor tendo em vista também o grande número de empreendedores que nós temos aqui o pequeno empreendedor o médio empreendedor e eu acho que esse projeto aqui vem contribuir muito para toda a nossa região Com certeza um combustível para quem está começando uma empresa Principalmente que a gente vai estar trabalhando com algumas linhas de crédito novas bastante interessantes são linhas de crédito reduzidas inclusive com o apoio da Caixa do Banco do Brasil e junto com o Sebrae estaremos desenvolvendo um trabalho bem bacana no sentido de poder auxiliar e dar condições ao empreendedor abrir o seu próprio negócio ou dar continuidade ao seu negócio Maravilha Obrigado aí Obrigado você Alcine Conversei então com a administradora regional do bairro Peninha Degaruto Albert Júnior Alcine Vieira para a Rádio Curitibana ponto com em todo lugar com você Programa Alcine Vieira Rádio Curitibana Rádio Curitibana ponto com Rádio Curitibana Rádio Curitibana Rádio Curitibana